Olha, a dupla é presa após assaltar um garçom que tava indo trabalhar. Ao perceber a ação dos bandidos, a vítima tentou fugir, mas não conseguiu não. Um dos assaltantes usa o diabo da tornozeleira. Os dois praticavam roubo usando uma motocicleta. Rapaz, pelo amor de Deus, eu me pergunto, por que diabo e pra que diabo é que serve uma tornozeleira eletrônica? Olha, essa pergunta eu vou fazer todo dia aqui, porque, olha, tornozeleira eletrônica, o cara bota e tira na hora que ele quiser. Ela não tem um raio de ação? Eu só peço, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo, bota o diabo do WhatsApp aí, que eu quero a partir de agora, que alguém me explique, mas explique com seriedade mesmo. Alguém da Secretaria de Justiça, ou então da Secretaria de Segurança, me diga como é que funciona a tornozeleira. Eu tô falando pra você sério, eu tô com uma dúvida de saber como é que funciona, porque eu não sei, eu não sei pra que que ela serve e como ela funciona ao pé da letra. Porque se ela passar amarrada no tornozeleiro, no tornozelo, e ela tem um raio de ação, como é que funciona esse raio de ação? O cara, ele tem a liberdade de roubar nas proximidades da casa dele? O cara tem que ficar só dentro de casa? O cara tem liberdade de ir numa padaria? A tornozeleira eletrônica vai acusar ou não? Essa pergunta eu me faço. E eu quero que alguém me responda pra que é que serve o diabo da tornozeleira. Vamos ver os detalhes, agora, aqui, com o Repórter...